Vou filmar o pó, vem! Pronto, é logo! Alô! Patrick, vem cá para trás! Olá! Como é que é? Afinal, hoje tens companhia, Rafael! E as malinhas e tal? É o teu colo! Provavelmente deve ser o Patrick que vem aqui atrás, ou achas? Você sempre vai ter aquilo com o Palmir, ou não? Sempre a ver aquilo com o Palmir, ou não? E hoje houve pela primeira vez! Já preparaste aquilo? Já preparaste aquilo? Eu acho que sim, também apoio! É esse, vamos passear um bocadinho! Rafa, queres fazer chique? Aproveita agora! É, cocó! Cuidado é a esquina lá em cima! Lá em cima? Fica, fica, fica! O ambiente está aqui o pé pesado! O ambiente está aqui o pé pesado! Encostem-se às paredes! E ainda nem jantaram! Pôs então, posso... Fica, pôs a pôs a pôr! Vai, tudo! Vра, tudo! Vra, tudo! Vra, tudo! Vai, 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 vai! Vai virando? Isso, isso, isso Volta bem Vai tudo Tudo Vai E passa Direito Direito ao pneu Direito, e passa Direito Pegarinho Vai Passa Pegarinho Pegarinho Carai Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá dentro da carrinha, vê só a outra Está ali outra também Para baixo do último lado Olha Essa é a minha Pode ligar para aí Identifiquem Essa é a minha, é a única que é vermelha Olha, agora o tranquilo pode ir tentar ver onde é que é uma Uma mesa, não é? 25 metros, bem-tado à vontade A gente está aí completando sempre, para a malta não se tratarem de fim Não é? Não é? Não é? Não é? Aqui é louco a mais pesada Estas chegam Estas chegam Desenrolei todas Toma Não é preciso Sim, mas eu levo para cima Depois é só desenrolar outra vez aquela toda e pronto Porque é que ela ainda não está toda desenrolada, é só puxá-la lá para dentro e depois... Estava lá um cazito e não não está? E está, está E depois tenho outras extensões Estão a uma senhora a morar mesmo Tem que saber de quem é? Estão a aprender a uma senhora Ah é? Onde? Ah ok Depois acabamos de desenrolar O quê? Eu tenho outras extensões triplas, ligam-se e faz-se a luz Aquela comprida que o Ricardo trouxe Não dá vontade, não é para estar com pressas, não é o caralho Se quiserem aproveitar, temos aqui uma hora mais ou menos Se quiserem para praticar, ensaiar Ensaiar Se quiserem... Eu sou músico, não é? Está bem? Também ensaio Ensaio com a esquerda e pratico com a direita Pronto Temos o jantar Até lá se quiserem caracterizar e não sei o quê E para poupar o tempo depois de seguir ao jantar Eram, se tu queres para o jantar? Olha, era Ah, mas estes são muito fancy Mas não tem que ser daqueles... Sim, sim, é aquela... Que é uma certa planta... Aqueles colados... Sim, sim Pronto Se calhar era melhor irem já vestidos Ou semi-vestidos Que é para depois não estarmos a perder muito tempo a seguir ao jantar Se não, quanto mais tarde fomos, mais tarde nos jantamos Isto tem que ser feito hoje, de noite Se for até às vezes... Não há outra noite Pode haver, mas... Logisticamente não há... A cena de hoje é exclusivamente para vocês os três Amanhã é para o leste do pessoal E são as únicas cenas que o Patrick tem que fazer cá na aldeia E portanto já ficam despachadas Temos outras para fazer em outros sítios Doze a mente Aí nessa cena não pá... Que a pique tá... A malta que não está a fazer... Que está no acting vá Tamos todos a produzir Portanto o Ivo que fica no som O resto pessoal pá... É ajudar em tudo Então, então, se tem que filmar, filmar-me a mim, nós não passávamos a gravar isto. O que é isso? É só bateria. Olha, quem é a gente vai aqui? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Existe também o ângulo do terreno Eu pensei que ia pendurar aqui atrás Aqui não é notificado Isto sai? O sol já é muito recente O sol já é muito recente Viste? Viste? Ah, é isso aqui Já vamos gravar? Já É esse sítio? Eu acho que é isto Quanto é que ele dispara o texto? Quanto quiser Agora é o trecho De boa vontade Vai ser mesmo isto Está fixe? Sim Vamos só pegar na tua última fala, Ricardo E vamos pegar daqui já para a próxima cena Ok? Ok? Vais reagir ao para E a lua ali no meio do... E descende Descende Vai atrás E vem com a volta E aí? 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 Foda-se. Ê, vão três, já está trindado. Saudável. Daniel, cheguei aos outros cereais, que este tipo de açúcar. Estão querendo fumar? É uma churicinha. Que maravilha. Como é que se faz a uma churicinha? Não tem piada? Não tem piada. O que é que tem? É o porco. Não tem piada? 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 Já sei a luz dos dois. Olha o fiambre que ele vai usar. Olha só o fiambre que ele vai usar. Olha só o fiambre que ele vai usar. É arroz, chau. É arroz, chau. Adeus. Adeus. Não tem piada. Não tem piada. Houve uma altura que era todo... Agora, caga nisso. Estupidez. Não é estupidez. A pronúncia académica é uma cena fixe para o pessoal que vem de fora, conhecer a cidade, saber onde é que está, sentir-se... Pandeira assim. Por isso é que eu sou sincero. Serve para isso, não serve para mais nada. Eu gostei, mas perdi um bocado o interesse porque eu sou de cá. Por causa disso. Serve para isso e não serve para mais nada. Mesmo que sejas cá, serve para conhecer as pessoas do teu curso, serve para criares afinidade. É um braço para mais nada. Por causa disso que ele vai ficar com uma cena fixe. Por causa disso. Não tem uma cena fixe. É uma cena de rar. É uma cena fixe. É uma cena fixe. É uma cena fixe. É uma cena fixe. Música Cara do caralho, mano Estou sem saliva, estou sem saliva